Fala galera, olha só, hoje a gente encontrou aqui Raimundinho do João do Fusca, grande lenda do futebol tamirense, está sempre sendo citado aqui pelos participantes aqui do nosso quadro, já sabe como funciona o quadro, com certeza, com certeza, acompanha lá, acompanha e agradeço os amigos que sempre citam meu nome aí, e outra coisa Raimundinho, não podemos deixar passar essa oportunidade, que eu sei que você fica só mais lá na zona rural, lá no seu trabalho, na sua casa lá na zona rural, veio hoje prestigiar a final do Ninho do Urubu aqui, topamos com você, então não podemos deixar passar a oportunidade, vamos gravar, e agradeço a oportunidade de vocês aí, vamos lá, vamos primeiro com a seleção futebol de campo no esquema 4-4-2, vamos lá Raimundinho, goleiro, é, goleiro muito, goleiro bom em Altamira que já teve, né, mas, dos veteranos, que são os caras que eu me espelhei muito aqui em Altamira aqui, eu cito como lenda Zé Roberto, lateral direito, lateral direito, aí eu botei o Joãozinho, zagueiro um, zagueiro um, muito zagueiro bom em Altamira, muito, aqui teve as lendas de Altamira do meu tempo, sem pipoca, ó, teve Fininho, teve Ofraza, é, Léo Nilson, mas eu vou ficar com Léo Nilson, o cara que eu me... E o zagueiro dois? Zagueiro dois, vou botar o guerreiro, Fininho, lateral esquerdo, o veterano, que eu tirava o chapéu para ele, é um cara muito simples, humilde, que também é da zona rural, eu vou botar o Nego Amaral, que joguei com ele na portuguesa, joguei no América com ele, e eu tirava o chapéu para ele, acaba muito bom. Volante um? Vou citar o Dalmi, Dalmi. Volante dois de saída? Aquele que sai, conduz um pouco mais. Vou citar, como volante dois também, que é a mesma posição de meio de campo, vou citar o Evaldo, um cara que eu respeito muito. Meia esquerda? Meia esquerda? Ave Maria, começa a complicar aqui, é muitos amigos, é muitos amigos aí, né? Pipoca não é nervosismo, moleque. Não pode pipocar! Meia esquerda? Hoje aqui vou botar o Nena, que sempre jogava muito aqui o pessoal. E o Nena fazia lateral esquerdo também, né? Pois é, pois é, também o cara que era ali, daquela posição ali, o Nena, um guerreirão que não faltava fogo, nem pique. E o meio direita? Meia direita? Meu Deus do céu, isso é complicado, complicado, pessoal. Peço até desculpa com os amigos aí, que era muita gente boa no tempo. Meia direita, qualidade. E vou botar o Pau Preto. Pau Preto, já foi citado aqui. Atacante, que é aquele atacante de beirada, que sai um pouco da área. É. Atacante de beirada aqui em Altamira, nós tivemos muitos, muitos atacantes, né? Mas aqui teve um cara que, praticamente, foi uma das lendas de Altamira do meu tempo, que eu conheci, né? Joguei muito com ele também, junto na portuguesa. Joguei com ele na seleção de Altamira também. De muitos que tem, mas eu vou citar o Fabrício. E o centroavante? Eu vou citar o Sila da Celpa. Um cara também, um exemplo de cara de ataque aí. E o técnico pra comandar essa seleção sua? Rapaz, eu passei pela mão dos técnicos aqui em Altamira, aqui. Tanto na seleção de Altamira, como em clube, né? Pela portuguesa, que foram muitos técnicos bons. Mas no meu tempo foi o Carlinho. O Carlinho foi o cara que me ajudou muito também, me deu oportunidade aí. Show de bola. Feita a seleção do homem, agora é o seguinte. Jogador de futebol de campo, que você tem que escolher como sendo o melhor na linha ali, o melhor que você viu jogar de todos os tempos. Rapaz, de todos os tempos a gente... Em qualquer posição, cita um aí. Em qualquer posição. Você tem que falar, quem foi o melhor que você viu jogar de todos os tempos, de bola de campo? Se fosse falar de... Tem que escolher um, Raimundo. Os melhores de uma... Que não era de toda posição, pra mim. O melhor de Altamira que eu vi, que era um cara decisivo dentro da área ali, e vou citar ele mais uma vez, é o Fabrício. Era um cara que era decisivo pra mim. E no futsal? Futsal eu não acompanhei muito o futsal, sou um cara que era mais futebol de campo, né? Eu não tenho muita experiência dentro do futsal, ia assistir algum jogo, mas era difícil. Sempre eu pela zona rural, aí na roça aí. Mas o Fabrício também foi um cara da futsal também aqui. E goleiro, o melhor de todos os tempos que você viu jogar futebol de campo? Não. Futebol de campo, pra mim... Você já colocou o Zé Roberto na sua seleção? Não, desfazendo os outros goleiros que teve. Você mantém ele também como o melhor goleiro que você viu? Tem o fubá. Eu vou botar hoje na lenda pra mim, de Altamira. O Zé Roberto foi uma inspiração pra mim, né? Ele, o Hélio também, que era um cara muito bom. Não necessariamente o que você coloca na seleção, pode ser esse. Hoje, pra mim, um cara que tá inspirado, um cara que tá numa fase muito boa e respeito ele demais, é o fubá, o Rafael, meu compadre. Você coloca ele como o melhor de todos os tempos que você viu, o fubá? Pra mim, hoje, ele é um cara muito experiente. E no futsal? Você já falou que não acompanhou muito o futsal, né? Mas eu vou citar o nome de um goleiro no futsal aqui. Vou citar o Bicudo, que é um moleque novo, um moleque bom. Você coloca o Bicudo? Vou botar o Bicudo no futsal, que eu vi ele pegando muito. Agora, Raimundinho, no auge, no auge, você ou o Rafael Fubá? Quem é melhor? Ó, que fica muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Em termos dessa posição, dois grandes goleiros. Quem foi melhor, você ou o Rafael Fubá? Dois grandes goleiros. Fubá, um cara que Ave Maria tem um exemplo dele também. Hoje eu voltei a pegar a bola depois de três anos parado. Eu sou um reserva dele. Mas eu vou me citar com todo o respeito, não desfazendo da posição dele, o profissional que ele é. Mas eu fui muito bom. Você foi melhor que o Fubá? Foi melhor. Aí não te focou. Você é o Cabo Jairo? Cabo Jairo? Quem foi melhor? Rapaz, eu acho que fui eu. Você? Eu. Eu só boto inspiração como lenda Zé Roberto, pela experiência que ele teve. Você é o Zé Roberto? Zé Roberto. Zé Roberto foi melhor que você? Todos os tempos, Zé Roberto. Você é o mais recente, The Hilton. Conhece o negão? O que é melhor? Fica muito difícil. O The Hilton, um cara que também é um grande amigo, um goleiro espetacular. Um caba que tem uma arrancada de saída de bola muito especial. Um caba profissional. Para mim, ele era para ser profissional. Nós pegamos juntos na seleção de Altamira. Ele foi meu reserva na seleção de Altamira. Naquele tempo, o pessoal me apoiaram, votaram em mim para ser o titular. Você é o The Hilton? Eu vou botar eu, com todo o respeito dele. Aê, não me apontou. Esse aí é o Rangundinho do Jogo do Fusca, galera. Obrigado. Manda um alô para quem você quiser, Randy. Manda um alô para todos os bolinhos de Altamira, nego velho. Estamos juntos. Vamos incentivar o esporte. Vamos lutar pelo esporte. Vamos jogar o esporte com amor. Respeitando os times adversários, os amigos. Que nós, nós que fazemos a diferença em campo. É isso aí. Tem os veteranos. Ficou um pouquinho grande aqui o dele. Tem os veteranos. Ele quase pipoca em alguns aí. Não, mas por que não? Tem os veteranos. Hoje eu topei. Fiquei muito feliz de topar muitos amigos aqui na Vira de Campo do meu tempo aqui. Grandes Númen. Estava aqui hoje no Ninho do Urubu. É isso aí. Você está de parabéns, Santarém. Você está de parabéns. Valeu, Rambundinho. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Show de bola. Um abraço.